Embora tivesse chovido, o céu não se encontrava nublado naquela noite. A luz da lua cheia brilhava forte, deixando ainda mais sombrio todo aquele cenário. O vento gélido da noite soprava contra a capa de uma silhueta que se encontrava dentro de um círculo de velas pretas e vermelhas. Palavras estranhas eram ditas ali. De repente, uma criatura macabra apareceu na frente do ser que a invocou. Vá, mate todos, mas antes faça de suas vidas o inferno. Uma risada alta e tenebrosa ecoou por todo o local. A criatura demoníaca bufava e, em um único salto, pulou o círculo de velas. Podia-se ouvir o barulho horrendo que os cascos daquele ser fazia quando encontrava o solo. A criatura, então, saiu para cumprir a missão a ela designada. Não muito distante, uma moça andava apressadamente em meio clima noturno e chuvoso da Caatinga. A chuva ali era rara, mas quando chovia, era algo rápido e forte, podendo deixar grandes poços de água no chão. Vez ou outra, a luz da lua não era suficiente para clarear o caminho que ela percorria. Logo, ela acabava afundando seus pés nas pequenas poças de lama. Aquilo a fazia xingar alguns palavrões em voz baixa. Mentalmente, ficava pensando no que sua mãe faria com ela, se a ouvisse pronunciar tais palavras. A noite estava fria. O som do uruatu se misturava com um dos grilos e sapos que ela encontrava na beira do rio. A moça parou ofegante e ouviu. — Pensei que você não viria mais — disse um rapaz que a abraçou no mesmo instante a beijando. — Temos que ser rápidos — falou ela, interrompendo o beijo. — É impossível, você é viciante — ele falava sorrindo e abraçando novamente. Beijos e carícias ali eram trocadas com a mesma intensidade. Foi quando, no momento mais intenso daquele encontro, um barulho de algo correndo assustou o casal. — O que foi isso? — perguntou a moça, olhando em todas as direções. — Deve ser algum animal — respondeu ele, tranquilo, a tomando de volta nos braços. Novamente aquele som ecoou, só que dessa vez bem mais forte, como se cascos estivessem mesmo batendo no chão. — Você ouviu? — O mesmo som, de novo. É como se algo estivesse chegando perto da gente. Dessa vez, os dois estavam tentando ver o que estava causando aquele barulho. — O que é aquilo? — falou a mulher numa voz de assombro, colocando as mãos na boca. Mesmo com a claridade da lua, não dava para ver direito o que vinha na direção deles. — Mas pelo bufar e pela velocidade, ele parecia grande e furioso. Era um ser horrendo, no qual não se conseguia descrever bem devido à distância. — Por Deus, o que é isso? — disse o homem, assustado. Então todo silenciou. — Nem mesmo os pássaros dali cantavam mais. É como se todos pressentissem a ameaça que chegava. Um berro alto e tenebroso ecoou por toda a caatinga, apavorando ainda mais o casal. Os dois ficaram paralisados com tudo aquilo. Outro berro, mais perto ainda, se ouviu fazendo o rapaz acordar do transe. Ele agarrou a mão da garota e gritou para ela. — Corra! Vamos, corra! Ambos correram, mas ele acabou tropeçando e caindo, torcendo o pé. A criatura estava cada vez mais perto. Ele então falou para a menina. — Corre, Jéssica! Corre, não olhe para trás! Ele segurava os pés e gritava para a jovem. — Não, João! Eu não posso te deixar! — falava ela, chorando. — Vá logo, Jéssica! Ele está se aproximando! Ela então começou a correr e, quando já estava a uma certa distância, olhou para trás, a tempo de ver um ser grotesco pular sobre o corpo de João. Ela ouviu o berro da criatura. E, em seguida, os lamentos de dor do rapaz. Ela então correu sem rumo, com as pernas bambas e lágrimas que molhavam todo o seu rosto. O coração descompassado parecia que ia saltar de sua boca. A estrada de terra, cheia de buracos, fazia o carro de Aron chacoalhar. Ele pensava sobre as criaturas que havia enfrentado até ali e dos conselhos de seu mentor Tony, que insistia que ele precisava de um parceiro. Aron, no entanto, era um apreciador do silêncio. Ele dirigia tranquilo quando, de repente, uma mulher se jogou na frente de seu carro. Aron se assustou e perdeu o controle da direção, indo parar numa encosta. Ele fora parar ali naquela pequena cidade, depois de ler num jornal de uma parada que uma criatura estranha havia sido vista por lá. Ele estava num hotel na beira da estrada e resolveu andar à procura de mais informações. Mas aquela já era a segunda noite que ele saía e nada de errado era visto ou comentado com ele. As pessoas costumam ver pelo enhovo às vezes, mas não custava nada investigar. Era assim que Aron estava levando a vida de caçador. Ele gostava do cu investigativo, conhecer o terreno, entender os ataques. Mas, fossem eles, quais fossem. Ele já voltava para o hotel quando a garota saltou à sua frente. O impacto danificou mais uma vez seu belo carro, ao qual ele havia acabado de consertar. Aron bateu a cabeça e ficou um pouco zonzo, mas não o bastante para deixar de perceber que, do lado de fora, uma garota batia forte contra o vidro de seu carro. Ela tinha os olhos arregalados e vermelhos, como quem havia chorado muito. E trazia terror nos olhos. Olhos de quem havia visto algo além do natural. Ela socava o vidro e gritava. Socorro, moço, me ajuda, eu te imploro. Aron, ainda zonzo, tirou o carro da encosta e trouxe de volta para a pequena estrada. Mas, antes que ele pudesse abrir a porta para a menina, ela mesma o fez. Ela se jogou desesperada na poltrona e começou a bater nos braços de Aron, mandando ele sair dali. Anda, moço, pelo amor de Deus, dirija. Temos que sair daqui agora. Aron não perdeu nem mais um segundo. Ele perguntou umas quatro vezes para a garota durante o trajeto o que tinha acontecido a ela, mas ela apenas tremia, agarrada às pernas. Já fazia uns vinte minutos que Aron dirigia e, sob os refungos da garota e lágrimas que ela não parava de derrubar, ele a interpelou, parando o carro. Olha, moça, eu sei que algo terrível parece ter acontecido com você, mas eu já estou quase na saída da cidade. Preciso saber para onde te levar. Quer que eu te deixe em casa ou na de alguém? Onde você mora? Depois de um silêncio, ela finalmente respondeu a ele. Não está longe daqui. Você pega a estrada de chão, por favor, logo que passar o caldo de cano. Aron assentiu seguindo pela estrada. Ele dirigiu por mais alguns minutos, até que avistou uma carroça com um moedor de canos. Ali, ela confirmou que era a entrada e eles seguiram por mais uns quinhentos metros. A casa dela era cercada por Aron farpado e os cachorros latiram a perceber a presença de um automóvel. Aron desceu do carro sozinho, pois a menina estava em choque. Ele chamou e ninguém o atendeu. Aron sabia que todos se deitam muito cedo na roça. Eles sempre foram rapazes do campo. Então, voltou ao carro e buzinou. Já se passava da meia-noite e Aron tentava ainda convencer a garota de falar o que tinha acontecido. Mas ela estava imóvel no veículo, apenas chorando. Aron já ia desistir quando a porta se abriu e de dentro dela saiu um senhor já de idade com uma arma na mão. O que você quer na minha casa essa hora, moço? Perdão, senhor. Estou com uma moça no carro que diz morar aqui. O homem apontou o revólver para Aron lhe respondendo. Aqui é casa de família. Fia minha, não anda essas horas sem rumo, não. O senhor estava realmente muito bravo. Senhor, acalme-se. Eu só estava de passagem quando uma moça pulou na frente do meu carro. Porque ela parece estar apavorada. Foi só isso. O velho ameaçou falar mais alguma coisa, mas foi interrompido pela voz em pranto da filha, que arreganhou a porta do carro e correu na direção do pai. Ele ficou muito agitado, então foi Aron quem levou a jovem para dentro de casa. A mãe dela deu lixar enquanto chamava muita atenção da menina, sobre o motivo dela estar na rua até aquelas horas. A garota chorosa aos poucos foi recobrando a calma, sob as broncas do velho pai. Fia, o que você está fazendo? A gente aqui pensando que você está dormindo e você me parece com esse homem aqui? Ainda fungando, Jéssica começou a contar. Meu pai, algo terrível aconteceu. Eu avistei uma coisa assombrosa. Mas, Fia, que história é essa que você está falando? Onde você viu essa coisa? O que você está fazendo lá? Indagou ele ainda mais assustado. Jéssica era filho de seu Aurélio e Dona Fátima e tinha dois irmãos, Nonato, que era mais velho, e Raimundo, o mais novo, de 12 anos. João, o rapaz atacado por aquela criatura, era filho de dois compadres dos pais de Jéssica. E com 10 anos, quando os pais dele morreu, ele foi morar na casa da menina. Ele foi criado como um filho. Jéssica se apaixonou pelo garoto. João e Jéssica, vez ou outra, saíam para namorar escondido dos pais, pois sabiam que aquele romance era impossível entre eles. Os pais nunca aceitariam, pois os viam como irmãos. E era isso que tinham levado os dois a ir para aquele lugar naquela noite. A garota olhou para todos que se encontrava na sala e contou o que aconteceu com ela e João. Seu Aurélio, já espantado com tudo, falou, Mas que marmotagem é essa que você está me falando, Jéssica? Você e João são quase irmão. Cresceu junto. E sem cesto, você não sabe disso, não? Ainda por cima, esse tempo todo, vocês estão me fazendo de besta? Ainda com raiva, o homem pegou uma corda no armador e dobrou, falando que ia dar uma coça nela por tudo que ela andava fazendo. Antes de bater na moça, no entanto, Aron lhe falou, Calma, senhor. Eu entendo que o senhor é pai queira puni-la pelo que fez, mas já não basta o que ela passou. Nós temos agora que procurar seu outro filho e também essa criatura que eles viram. Quem é você? E por que você está falando que temos? O que você tem com isso? É da polícia, por acaso? Aron, sem saber como responder aquilo, informou que não, mas que não deixaria ele sem ajudá-los. Que ele era um guarda municipal na cidade onde morava e que só iria embora quando tudo estivesse bem com eles. O homem se acalmou, mas continuou estranhando Aron. Ele se virou para a filha e quis saber que raio que ela tinha visto para chegar daquele jeito em casa. A moça falava que não sabia explicar direito, mas que era algo realmente terrível. Eu ouvi um barulho que parecia casco batendo no chão. Depois, ouvi berros que me fez tremer, meu pai. Era um vulto grande do tamanho de um homem que parecia andar meio corcunda. Era escuro como a noite. Parecia ter pelos, gente. Antes dela terminar, seu pai a interrompeu, dizendo Jesus Maria José, será que serviu bicho homem? Bicho homem? Aron lhe questionou. Sim, bicho homem, que todo mundo chama de lobisomem, tentou explicar Aurélia ao caçador. Tinha chifres, pai, falou a garota, se calando e voltando a chorar. Então, Aron falou a eles. Não, não. Se tinha chifres, não era um lobisomem, não. Aurélia fez o sinal da cruz e perguntou ao caçador se ele já tinha visto uma coisa daquelas. O caçador fitando o homem confirmou com a cabeça, dizendo ter visto coisas muito piores. Os primeiros raios de sol mostrava que o dia estava raiando. Jéssica havia dormido e Aron permaneceram lá. Ele observava cada detalhe do lugar. Tinha uma pequena criação de galinhas e porcos. Também viu duas vacas leiteiras e uma linda horta. Ele sorriu ao ver Dona Fátima acendendo o fogão a lenha que ficava embaixo de uma coberta, perto da cozinha. Era uma casa pequena, mas com uma tranquilidade incomparável. Moço, chegue pra cá, falou o seu Aurélio. Aron chegou perto do senhor que apontou pra um banquinho de madeira e uma mesa bem grande. Em seguida, ele foi servido de cuscuz com ovo e uma xícara de café. Come, moço. Não é coisa chique que você está acostumado, não, mas eu lhe garanto que é uma delícia. Muito obrigado. Agradeceu o caçador feliz. Depois de se alimentar, ele falou ao velho homem. Temos que ir procurar João, saber o que aconteceu com ele. Seu Aurélio concordou. Eles então se organizaram e partiram Caatinga dentro. O sol do sertão queimava a pele de Aron, que antes brancas, agora pareciam mais um pimentão. O tempo estava abafado e o suor já escorria de sua testa. Fazia um bom tempo que eles estavam procurando o moço. Acho melhor nós voltar. Talvez ele já tenha até chegado em casa, replicou o senhor na esperança do rapaz estar vivo e tudo não passar de um susto. Aron, mesmo cansado, balançou a cabeça em negativa. Seu instinto dizia que eles deviam continuar. Andaram mais um pouco e logo à frente um cheiro chamou a atenção dos dois. Aron apressou os passos até onde tinham algumas aves e de perto pôde ver que eram urubus. Ele precisou segurar a boca para não vomitar o café da manhã. Meu filho! Deus, não! Chorava aquele senhor se jogando de joelhos no chão. O corpo do garoto estava estraçalhado. Era como se algum animal tivesse feito aquilo com ódio e fúria. Aron ajudou o homem a se levantar. Sinto muito, seu Aurélio, pela sua perda. Eu sinto muito, de verdade. Venha! Temos que reportar isso. Temos que levar ele para ser enterrado, moço. Eu preciso levar meu filho! Gritava o homem desesperado, de dor e espantando os urubus. Não podemos mexer em seu corpo, seu Aurélio. Além do mais, pensa nas meninas, sua esposa, Jéssica. Se elas o virem assim, vai ser devastador. Aron se abaixou para pegar o embornal que o homem havia deixado e quando se levantou, ele havia tirado da cintura uma pequena garrafa de cachaça e ateado fogo no corpo de João. Eu não vou deixar meu filho aqui para os urubus comer, moço! Disse ele guardando a garrafa vazia na cintura. Aron ficou impressionado com a coragem do homem. Mas que animal que faria um negócio desse, seu moço? Quem é que tem tamanha maldade? Eles voltaram para casa em silêncio. Aron teve que dar a notícia do que havia acontecido, pois seu Aurélio ainda estava muito abalado com o que vira. O lamento daquela família foi grande. Todos choravam e se perguntavam por que daquilo estar acontecendo. A noite chegou e ninguém tinha ânimo sequer para conversar. Jéssica, seu irmão caçula e seus pais foram dormir. Aron resolveu passar a noite por ali mesmo e no dia seguinte ele investigaria. Ele havia pegado no sono quando de repente foi saculejado em sua rede. Ele se levantou assustado então seu Aurélio pediu-lhe silêncio. Ele então levou Aron até a porta de entrada e pediu que ele ouvisse. Bufados se misturavam com o grito dos animais. Algo ali estava matando todas as criações de seu Aurélio. Um breve silêncio se fez e logo foi quebrado pelo berro assustador que fez todos fecharem os ouvidos. Uma sombra então foi refletida pela luz da lua. Ela passou pelas brechas da porta apavorando os dois. Seu Aurélio caminhou em direção à porta e olhou por um buraco que tinha nela na esperança de ver o que havia causado todo aquele alvoroço. A expressão dele agora era de alguém atordoado. Aron tentou chamá-lo baixinho mas o homem parecia paralisado pelo medo. O caçador olhou pelo buraco e quando seus olhos se acostumaram com a claridade da noite ele ficou tão perplexo quanto o homem. A criatura era uma espécie de bode um homem cabra que possuía um corpo deformado e pernas muito fortes. Elas eram cobertas de pelos mas pareciam esparquebradas. Os olhos deles eram grandes e vermelhos o dorso brotescamente deformado de um homem. A cara apesar de lembrar as cabras também se assemelhavam com rostos humanos ao centro. Possuía chifres curtos e presos na testa. Ele parecia sentir o ar ao mesmo tempo que batia os cascos no chão com muito ódio. Aquele ser parecia ter saído direto das profundezas mas ele não entrou em casa. Só destruiu tudo. Ele matou todos os animais e extraviou toda a plantação do senhor Aurelio. Aquela noite ninguém dormiu por lá. Foram obrigados a ouvir em silêncio toda a devastação do pequeno sítio daquela família. Arão tentou sair mas foi impedido pela família. Então ele resolveu estudar e investigar mais um pouco. A tristeza deles estava desolando Arão Miller. No outro dia eles viram a destruição deixada por aquilo. Seu Aurelio foi até onde Arão observava tudo. Ele falou Eu não sei como é que isso pode estar acontecendo com nós moço mas eu sei de alguém que pode saber. Você poderia me levar nesse carro pois eu não tenho nem os burros mais para conduzir minha carroça. Arão confirmou o tomado de dó daquele homem e ambos entraram no carro indo para uma pequena casa. De longe eles avistaram um senhor já bem velho que fumava um cigarro pé duro e se balançava numa cadeira de madeira. Ao chegarem na varanda o homem pediu que eles se sentassem. Aurelio contou tudo o que havia acontecido e o homem por sua vez não se mostrou espantado pelo contrário apenas balançou a cabeça e falou que sabia o que estava fazendo aquilo tudo. Então o senhor sabe? Arão perguntou curioso. O homem então falou que aquilo era um demônio invocado por magia negra. A pessoa que a invocava fazia pacto com coisa ruim oferecendo-lhe a alma. Em troca ele teria domínio sobre essas criaturas com o direito de controlá-la. E o que se faz numa situação dessa? Temos que encontrar a pessoa e pedir para ela parar com isso? Perguntou Aurelio interrompendo a fala do homem que soltou uma gargalhada. Não, não. A pessoa deu a missão para aquela coisa. A missão é destruí-lo tanto você quanto sua família e suas coisas. Mesmo que vocês matem quem invocou ela só irá parar quando concluir. Falou o homem dando outra tragada no cigarro. Mas por quê? O que foi que eu fiz? Perguntou o velho homem desanimado. Aron já impaciente com tudo aquilo perguntou também o que nós temos que fazer senhor para acabar com esse tormento. Vocês têm que encontrar a página do feitiço que invocou esse demônio depois queimá-lo. O fogo antigamente era usado para destruir as pessoas culpadas de bruxaria. ele também serve para queimar feitiço. Aron voltou para casa pensativo. Ele precisava acabar com tudo aquilo naquela noite ou a família padeceria assim como João. Quando escureceu o jovem caçador falou ao dono da casa eu não vou esperar essa coisa vir até nós não senhor Aurelio eu que vou até ela o velho homem muito corajoso então falou a Aron eu vou com você filho vou deixar ser sozinho que esse trem não Aron admirou o velho homem e concordou Tony tinha razão um parceiro fazia muita falta na hora da ação além do mais ele não era um super herói era um camponês de coração bondoso que abrir a mão de uma vida confortável para salvar vidas os dois então saíram no frio daquela noite estranha para procurar vestígios de onde aquela coisa poderia estar sendo invocada sem noção de onde procurar rodaram por um bom tempo pelas matas do entorno Aurelio não tinha inimigos para aquilo o mal só poderia vir de alguns invejosos eles se aproximavam de um rancho velho quando avistaram luzes que pareciam de velas eles se esconderam e tentaram ver de longe quem era mas o ser usava uma roupa preta os dois se aproximaram furtivamente se esconderam atrás de uma grande árvore foi então que eles viram um círculo e de dentro a pessoa pronunciar palavras muito estranhas de repente o demônio da noite anterior surgiu novamente Aurelio não se conteve gritou de pavor a atenção daquela pessoa até então desconhecida e também do demônio foi chamada para eles a criatura começou a riscar o chão com as unhas dos pés e saltou para fora do círculo no mesmo instante indo para cima de Aurelio Arão então empurrou o velho homem para o mato e tomou a pancada no peito dele sendo lançado longe ele gemeu pois foi atingido com uma força descomunal o ser grotesco que vestiu novamente para cima do jovem caçador que mesmo machucado conseguiu se desvencilhar o odor que aquilo emitia era terrível o ser botava em cima de Arão que sempre conseguia escapar lamento dizer que sua estadia aqui vai ser curta troço feio pois eu vou acabar com a sua diversão aquilo parecia entender as palavras de Arão pois bufava de ódio ele partiu novamente para cima dele que desta vez atracou-se em seus chifres eu estou acostumada com um touro bravo seu bode fedorento falava ele tentando tomar a criatura ali Arão percebeu quanto aquilo era do mal pois sua espinha estava gelada Arão tinha mais de um metro e oitenta de altura e aquela coisa era quase de seu tamanho também pôde perceber que ela parecia ser bem racional Arão Miller era de fato um cowboy do campo e sua força o ajudou a jogar aquilo no chão a criatura rolou e voltou para atacá-lo novamente mas o caçador já havia encontrado o machado que carregava em segundo ele havia acertado aquela coisa com o machado Arão não havia se dado conta mas um dos chifres foram arrancados por ele os berros que ele soltou foram ensurdecedores ele começou a pular grotescamente de um lado para o outro passando as mãos na cabeça e os cascos no chão a poeira subia e apesar da cena ser apavorante ele não intimidava Arão Miller pelo contrário ele segurava o chifre nas mãos e sorria ao falar me desculpa arranquei um chifre seu ele o mostrava a criatura mas na verdade eu queria era os dois sua besta dos infernos gritou o caçador euforicamente indo na direção da criatura porém a voz de Aurélio fez parar minha nossa senhora eu não acredito Arão Miller parou no mesmo instante Aurélio estava andando na direção do círculo ei seu Aurélio parado aí onde pensa que vai o homem apertava os olhos como se não acreditasse no que pensava ver Arão pegou o chifre e jogou nos pés da pessoa dentro do círculo falando vamos seu covarde saia daí mostre sua cara perversa seja homem pare de se esconder atrás de magia me enfrente você mesmo a criatura parecia parada esperando alguma ordem o ser de capa negra apenas levantou a mão e apontou para o caçador logo aquele demônio que parecia entender o que o mestre dizia voltou a atacar Arão Miller este com sua adaga o feriu novamente arrancando outro grito de repente um barulho foi ouvido chamando a atenção do caçador era Jéssica que também estava caçando agora ela estava dentro dos círculos tentando arrancar um livro das mãos daquele que invocava o mal o ser demoníaco aproveitou a pequena distração do caçador ele deu uma cabeçada o atirando longe mais uma vez o híbrido partiu para dar seu golpe final no caçador quando seu Aurélio se meteu à frente sendo atingido bem nas costelas pelo chifre restante do bode um grito de dor saiu da boca do homem que logo em seguida caiu no chão sangrando muito no chão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL